Getúlio Vargas saiu da presidência em outubro de 1945. Desde então, passou a planejar o seu retorno ao cargo. Nas eleições de 1950, Vargas concorreu pelo PTB, fazendo acordos com líderes do PSD e com o influente político de São Paulo, Adhemar de Barros, que fazia parte do PSP. Essas articulações políticas eram uma forma de Vargas ganhar apoio e se livrar da antiga imagem de autoritário que ficou do seu último governo. Na campanha eleitoral, Vargas tentou trazer de volta a sua imagem de pai dos pobres. Com isso, ele visava conseguir os votos principalmente da classe trabalhadora, defendendo a industrialização e a ampliação de políticas trabalhistas. A música da campanha eleitoral de Vargas ficou bastante conhecida na época. Em um dos seus trechos dizia, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Os principais concorrentes de Vargas nas eleições foram Eduardo Gomes, da UDN, e Cristiano Machado, do PSD. Vargas foi eleito com cerca de 48% dos votos, o que fez a UDN contestar a vitória, pois Vargas não havia recebido a maioria absoluta dos votos, que seria mais de 50%. Porém, nada ocorreu, pois a Constituição não exigia isso. Após eleito, surgiu o debate de como seria conduzida a política de desenvolvimento econômico do Brasil. Havia aqueles que defendiam a postura nacionalista, defendendo que o desenvolvimento econômico seria conduzido pelo Estado e por capital em empresas nacionais. Já o outro grupo considerava benéfica a influência de corporações e do capital estrangeiro na economia do país. Estes foram apelidados pejorativamente de entreguistas. Vargas tentou conciliar os dois lados, mas inclinou-se para o nacional-desenvolvimentismo, que visava a intervenção do Estado em áreas consideradas cruciais para o desenvolvimento do país, priorizando as industriais e aquelas vinculadas à diversificação do mercado interno. Esse projeto nacionalista de Vargas ia contra os interesses internacionais estabelecidos no Brasil, isto é, empresas estrangeiras que possuíam negócios no país, como na área de exploração do petróleo e de energia elétrica. O debate entre nacionalistas e defensores do capital estrangeiro se acirrou em relação à exploração do petróleo. Em 1939, foi descoberto o primeiro poço de petróleo no Brasil, no bairro Lobato, na Bahia. Em 1941, teve início a produção comercialmente viável de petróleo, em Candéias, também na Bahia. A partir de então, refinarias brasileiras foram explorando esse petróleo. Em 1946, no governo de Dutra, abriu-se a possibilidade de empresas privadas, nacionais ou estrangeiras, explorarem o setor petrolífero. Devido a isso, surgiu a campanha do petróleo, conhecida pelo eslogan O Petróleo É Nosso. Essa campanha, de teor nacionalista, tinha o apoio de diversos setores da sociedade e defendia o monopólio estatal na exploração do petróleo. Contrários a essa campanha, estavam os defensores do capital estrangeiro, entreguistas, que acreditavam que a falta de concorrência geraria ineficiência e que, se não realizassem parceria com empresas estrangeiras, a exploração de petróleo pelo Brasil seria dificultada. Foi então que, em 1951, Getúlio Vargas, defendendo o nacionalismo, lança um projeto de lei para a criação da estatal Petróleo Brasileiro, Petrobras. Depois de quase dois anos de batalhas no Congresso, a lei é aprovada no Senado e sancionada pelo presidente em outubro de 1953. Em 1954, a Petrobras entra em operação, tendo a função de explorar todas as etapas da indústria petrolífera, menos a distribuição. Além da Petrobras, outro projeto visando industrializar o país foi na área energética, ainda dominada pelo setor privado. Vargas propôs, em 1954, a criação de uma companhia estatal de energia elétrica, que era a Eletrobras, porém ela só entrou em funcionamento em 1962. A função da Eletrobras seria coordenar todas as empresas do setor elétrico. Embora a Eletrobras não tenha entrado em operação durante seu governo, Vargas conseguiu ampliar a estrutura de produção de energia elétrica do Brasil. Em relação à oposição de Vargas, destacava-se os grupos liberais e conservadores, que se opunham à política nacional desenvolvimentista. Dentre esses grupos opositores, podemos destacar a UDN. A UDN era um partido de ideias controversas, mas predominava a defesa do liberalismo e a contrariedade ao populismo. Ela foi criada principalmente para fazer oposição a Vargas. O opositor mais ferrenho de Vargas era o político e jornalista Carlos Lacerda. Ele era membro da UDN e possuía um jornal chamado de Tribuna da Imprensa. No jornal, fazia diversas críticas ao governo de Vargas, algumas com razão, outras sem nenhuma lógica. Um dos grandes problemas que Vargas teve que lidaram em seu governo, certamente foi a inflação em alta, que vinha desde o governo de Dutra. Esse problema se agravou principalmente quando, no final de 1952, o republicano Eisenhower foi eleito como novo presidente dos Estados Unidos. E uma de suas medidas foi mudar a política de relacionamento entre Estados Unidos e a América Latina. Com o acirramento da Guerra Fria, o combate ao comunismo passou a ser o foco principal dos Estados Unidos. Foi então que o governo norte-americano retirou seu apoio ao programa de investimentos no Brasil. Além disso, o Banco Mundial tratou de cobrar o Brasil a dívida pelos empréstimos vencidos. Com isso, a inflação subiu, o custo de vida aumentou, o gasto público cresceu e os salários despencaram. Dessa forma, em 1953, manifestações começaram a surgir pelo país. Algumas dessas manifestações foram a marcha das panelas vazias, reunindo cerca de 60 mil trabalhadores paulistas contra os baixos salários e contra a falta de alimentos. Outra manifestação, também em busca de melhores salários, foi a greve dos 300 mil, que foi coordenada pelos cinco maiores sindicatos de São Paulo, têxtil, metalúrgico, gráficos, vidraceiros e marceneiros. Para contornar a insatisfação operária, Vargas escolhe João Goulart, também conhecido como Jango, como o novo ministro do trabalho. Jango era líder do PTB, sabia muito bem negociar com a classe trabalhadora e tinha aproximação com as lideranças sindicais. Isso fez com que ele conseguisse apaziguar a relação do governo com os trabalhadores e sindicatos. Em pouco tempo, Jango virou o alvo principal da oposição, que lhe acusava de ser mentor de greves e de que ele queria criar uma república sindicalista, isto é, uma ditadura sindical, legitimada por um parlamento dominado pelos trabalhadores. Em janeiro de 1954, em concordância com Vargas, Jango anunciou uma proposta de aumentar o salário mínimo em 100%, ou seja, caso aprovada, o salário mínimo iria de 1.200 cruzeiros para 2.400 cruzeiros. Tal proposta deixou a oposição revoltada, alegando ser uma medida irresponsável, pois nem o governo, nem os empresários, principalmente os pequenos e médios, teriam condições de arcar com esse aumento tão grande e de forma tão repentina. Com a repercussão da proposta, em fevereiro de 1954, 42 coronéis e 39 tenentes coronéis, redigiram o Manifesto dos Coronéis, dirigido ao Ministro da Guerra e a outras autoridades do exército. Esse manifesto criticava principalmente o descaso do governo com as necessidades do exército. Por exemplo, pediam reajuste salarial e denunciavam a precariedade dos equipamentos militares. Esse manifesto também criticava a proposta de aumento de 100% do salário, pois tal proposta inverteria a situação de status entre civis e militares, e com isso dificultaria o recrutamento de pessoas para os baixos cargos militares. O Manifesto dos Coronéis representava mais do que apenas insatisfação, também dava sinais de insubordinação e de indisciplina. Os autores do manifesto estavam tramando uma conspiração, isto é, criando um cenário político favorável para tomarem o poder. De fato, isso ocorreu, mas apenas dez anos depois, quando vários desses mesmos redatores do manifesto estiveram envolvidos na ditadura imposta pelo golpe de 1964. Diante da seriedade da situação política, Getúlio substituiu os ministros da guerra, Ciro Cardoso, e do trabalho, João Goulart. Em seu lugar, assumiram respectivamente Zenóbio da Costa e Hugo de Araújo. Mas apesar das críticas, em 1º de maio de 1954, Vargas anunciou aumento de 100% do salário, assim como havia sido proposto por Jango. Em 5 de agosto de 1954, um acontecimento abalou os rumos do governo de Vargas. Carlos Lacerda estava retornando de um comício e, quando chegou na entrada de sua casa, sofreu um atentado. Porém, ele acabou sendo baleado no pé, e quem morreu foi seu acompanhante Rubens Vaz, o major da aeronáutica, que estava dando proteção ao jornalista. As investigações feitas chegaram ao nome de Gregório Fortunato, guarda-costas e amigo fiel de Vargas, como sendo o mandante do atentado. A forma como tudo isso ocorreu e quem foram os envolvidos ainda geram dúvidas, mas foi essa versão que prevaleceu. Esse episódio ficou conhecido como atentado da Rua Tonelheiro. Teve ampla repercussão na área política e principalmente no meio militar, por conta da morte do major da aeronáutica, agravando ainda mais a crise no governo de Vargas. Embora as investigações não pudessem comprometer pessoalmente o presidente, a oposição explorou fortemente o fato de o atentado ter sido mandado por uma pessoa próxima de Vargas, que era Gregório, para exigir a sua renúncia. No dia 23 de agosto de 1954, 27 generais do exército pediram a renúncia imediata de Vargas, o qual se reuniu com seus ministros para tentar encontrar uma solução, mas a maioria deles indicavam que a renúncia ou uma licença seria a melhor saída. Vargas não tinha mais o apoio das forças armadas e nem do povo. Se renunciasse, ficaria desmoralizado. Se resistisse, seria deposto. Sem saída, na manhã de 24 de agosto de 1954, Vargas escolheu o traje 4 do suicídio. Getúlio Vargas deixou uma carta testamento falando sobre o quanto ele lutou para o bem do Brasil e dos trabalhadores, e fazia denúncias aos seus opositores como sendo os culpados de atrapalharem o progresso do país. A parte final da carta dizia, Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infâmias, a calúnia, não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. A carta causou grande comoção na população, que tomada pelo ódio e pela vontade de vingar a morte do presidente, saiu nas ruas destruindo e perseguindo tudo aquilo ligado à oposição de Vargas, principalmente jornais como a Tribuna da Imprensa e políticos como Carlos Lacerda. O suicídio de Vargas foi seu último triunfo político, pois a população saiu em sua defesa e a oposição perdeu a oportunidade de ter a renúncia do presidente, o que aumentaria a crise e abriria caminho para o golpe. Portanto, podemos dizer que a morte de Vargas adiou um golpe militar em 10 anos. Com a morte de Vargas, quem assumiu a presidência foi o vice-presidente Café Filho. Em seu governo, aconteceram as eleições de 1955, na qual o presidente eleito foi Juscelino Kubitschek, do PSD, com 36% dos votos. Outros candidatos foram Juarez Távora, da UDN, que ficou com 30% dos votos, e Adhemar de Barros, do PSP, ficando com 26% dos votos. Como vice-presidente, foi eleito ex-ministro de Vargas, João Goulart, do PTB. A UDN foi contrária à posse de Juscelino, novamente insistindo na necessidade da maioria absoluta dos votos. Em novembro de 1955, Café Filho teve que ser afastado da presidência por motivos de saúde, assumindo em seu lugar o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, um opositor de Juscelino Kubitschek. O ministro da guerra naquele momento, general Lott, notando que um golpe de estado estava sendo tramado para impedir a posse de Juscelino, decide dar um golpe preventivo. Tirou Carlos Luz do governo e entregou a presidência a Nereu Ramos, o presidente do Senado, o qual assumiu até a posse de Juscelino, em 1956. A Câmara dos Deputados de Juscelino, em 1956.